Com ações inovadoras e soluções em comunicação, a Equatorial atua em mais de 5 estados brasileiros e tem se dedicado ao setor de energia renovável. Quando a gente vem, faz o estreitamento desse com a imprensa local, é justamente para fortalecer esse vínculo. A imprensa sendo a grande, grandes olhos e voz da comunidade, da sociedade, e nós, como empresa de serviço público essencial, estamos lá justamente para dar todo o apoio, dar todo o suporte. A comunicação está nesse processo para que faça acontecer essa transparência, para que tenha esse processo de atendimento à sociedade como um todo. A empresa está indo para além da distribuição de energia, atuando também nas áreas de telecomunicação e saneamento. A Assembleia Legislativa também está investindo em sustentabilidade através da energia renovável. Para a diretora adjunta de comunicação da Alema, o diálogo entre instituições públicas e privadas traz benefícios também para a população. Foi uma conversa bastante proveitosa e aproveitamos para estreitar os nossos laços e ampliar a nossa parceria. Nós somos parceiros, o sistema de comunicação da Assembleia é parceiro das empresas que bem servem o Maranhão e a Equatorial é uma delas.